E aí pessoal, aqui é quem fala cromos do GameBR e tem mais vídeo pra vocês E hoje pessoal eu tô trazendo aqui um vídeo aqui do segundo episódio do Adventure Craft Pessoal, eu tô trazendo aqui mais um mapa pra vocês Desculpe se não tá deixando na descrição, né galera Por causa que é outro negócio, né, que você tem que baixar por um aplicativo, né Eu vou deixar o nome do aplicativo aí pra vocês baixar, né Então vamos lá Começando aqui já tem um labirinto e já clicou em Start aqui Vamos procurar o que a gente tem que fazer Calma, tem um baú aqui Tem uma terra O que essa terra deve fazer, né Alguma coisa interessante, né Então vamos lá Não, aqui não tem nada, vai, vamos pra cá Não, pera A gente vai achar Chama alguma coisa, galera Chama alguma coisa Calma, não, não achamos nada, não Vamos ver essa luz pra cá De vez em quando, quando tem luz, tem alguma coisa, né Então vamos seguir a luz, né De boa, então vai Então É... não tem nada Calma, a gente vai achar Uma hora a gente acha Vamos seguir a luz Essa luz não tem nada Vamos seguir mais pra cá Ali tá mais nada, hein Vamos lá, então, né Volta aqui Aí Parece que a gente tem que colocar terra aqui, né Então vamos colocar Vai cair Será que vai acontecer? Eita, pega Caiu tudo Bom, né A gente nem precisa colocar mais Não precisa mais disso, né Tem que vir por aqui agora Será que a gente tem que fazer? I Ou X, né Então foi Parece que é o X, né Que a gente tem que colocar Então vamos lá colocar o X X O que aconteceu? Hum... Caiu... Ah, abri a porta, né Não vamos nem tentar o outro Senão vai ver De alguma coisa errada Vamos dormir aqui pra Salvar esse pão-ponte, né Hum... Bom, né De boa, então, né Vamos lá Dormindo, dormindo, dormindo Vamos lá Vamos continuar aqui Eita, pega A gente tem que Passar por aqui, então, né Vamos lá Vamos devagarzinha, né Pra gente passar Vai Não cai Não, no shift não cai, né Então De boa Vamos lá Galera Se minha voz estiver baixa Aí no vídeo Por favor Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Aí, né Que aí vai tá me ajudando Eu vou tá aumentando Minha voz, né Pra deixar mais alto Aí pra vocês ouvirem direito, né De boa, então Vai Pula Pula mais uma Vai Pula mais uma A gente não vai cair A gente é muito bom Mentira Vai Estamos quase chegando Na porta Na porta Aí galera Quando vamos chegar aqui Tem um checkpoint aqui De novo, né Então a gente não vai morrer A gente é muito bom Peraí Tem umas placas ali em cima É meio estranho, né Left Left Ah, então Aqui vai tá um hanged, né Claro No caso Vamos ver Qual a gente escolhe Qual a placa a gente escolhe Vamos nessa Vai Aconteceu Aí Abri a porta O que acontece Se a gente fazer essa Ai meu Deus Ufa, ainda bem que a gente não morreu Ó Aqui tem alguma coisa Não é bug Ah Galera Pera Ah Então esse negócio tá invisível, né Seu gordo criou esse mapa aí Fazer uma pegadinha com os outros Porque tem infarto nos caras Ficam com medo Não conseguem passar mais Então vamos continuar Peraí galera Vou dar uma pausa aqui Que Rapidão Peraí galera Voltei aqui Eu tive que dar uma paradinha Na minha voz, né É, peraí Quer dizer Eu não dei uma paradinha, né Que eu vi que eu morri Eu já pensei assim Vou dar um corte, né Galera Eu dei um corte aqui Só na voz, né Agora eu vou dar um corte aqui Não No negócio, né Por causa que Bugou tudo aqui, né Galera Não dá Pra gente passar, né Mas Debo Então, né Então eu vou dar um corte aqui Quando eu tiver lá na frente De volta Eu volto, beleza Tchau Voltamos aqui, galera O que parecia Que a gente tinha que ficar Nesse negócio laranja Aqui, né Morremos de novo, né Então eu tiver ali na frente Eu volto, beleza Voltei aqui Rapidex Rapidex Então parece que A gente tinha que ficar Naquele bloco laranja Pra gente não morrer Então galera Acho que o mapa ficou Acabou aqui, né Bem Bastante legal, né Trazendo esses jogos Pra vocês Vocês estão gostando Bastante, né Então eu vou estar Trazendo diariamente, né Todo dia Então até o Se você gostou do vídeo Deixa eu ver se eu gostei Até o próximo vídeo Tchau